A Mala Tá Pronta Não Tenho Mais Tempo Te Levo Comigo No Meu Pensamento Meu Amor Não Chora Eu Volto Logo Eu Juro Pra Ficar Contigo Tudo Que Mais Quero É Sério Amor É Levar Você Comigo Não Dá, Oh Que Pena Amor Não Dá, Que Pena Amor Não Dá, Oh Que Pena Amor Não Dá, Que Pena Amor A minha saudade, eu levo comigo A minha alegria, eu deixo contigo Quando a nossa música tocar, por favor me liga Você pode até de amor chorar, mas por favor não diga Não dá, oh, que pena amor Não dá, que pena amor Não dá, oh, que pena amor Não dá, que pena amor A mala tá pronta Não tenho mais tempo Te levo comigo No meu pensamento Meu amor, não chora, eu volto logo Eu juro pra ficar contigo Tudo que mais quero é sério amor É levar você comigo Não dá, oh, que pena amor Não dá, que pena amor Não dá, oh, que pena amor Não dá, oh, que pena amor A minha saudade, eu levo comigo A minha alegria, eu deixo contigo Meu amor, meu amor Meu amor, não chora, eu volto logo Eu juro pra ficar contigo Tudo que mais quero é sério amor É levar você comigo Não dá, oh, que pena amor 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 Obrigado.